Eu não entendo por que vocês gostam de correr. Todo mundo tem seus motivos. Cada curva é uma prova. Depende de como você encara. O rei era invencível e agora a pressão de ganhar a liga para os leões está nas mãos de Jeffrey. Eu fiz tudo o que pude, mas não pude contra o Jetson e os lobos outra vez. Era o Jetson. Era da equipe do Jeffrey. E se ele lhe tentar? Ela tem velocidade para isso. Estamos procurando líderes torcidos. E daí? Precisa de uma líder de torcida que dirija bem na sua equipe? Escutem, e se eu trouxer um especialista em simulador de corrida para ser treinado pelo Jeffrey e colocamos ele para correr de verdade, não acho que ele daria notícia? O número 1 no Race Simulator, Jecto. Não deve ser problema para você. Você nunca levou as corridas a sério. Os leões estão acabados. Sai do caminho! Eu posso fazer qualquer coisa por você. Mas por favor, chega de corridas. Eu queria terminar a temporada, Pedro Jeffrey. Os leões têm uma chance no campeonato. Precisam de você. Eu preciso de você. É difícil vencer com apenas um carro. Se você ficar na pista, pode o protegê-lo. É isso que um piloto precisa. Por que eu quero correr? A resposta? Eu já sei. Tem carteira de motorista?